Na verdade, essa reunião aqui não ensega um ciclo, é uma continuidade de uma gestão do projeto político que a gente, digamos desde 2002, eu acho que a referência é a partir de 2002 que a gente vem junto construindo na época, antes de 2002, vigorava aqui a proporcionalidade, acho que os novos também é sempre bom resgatar a história proporcionalidade, quem não sabe, tinha três, quatro, cinco chapas, aí cada chapa indicava aos diretores conforme a votação que tinha nas urnas. Isso é, teoricamente, bastante democrático, mas deu muito problema de fazer a gestão, às vezes a chapa mais votada não governava porque as outras chapas se juntavam para disputar o poder interno do aparato. E virou uma confusão, na verdade, estávamos a deriva em direção à categoria, aí nós tomamos a iniciativa de fazer um abaixo-assinado, chamamos uma assembleia para que garantisse uma assembleia para mudar o estatuto do sindicato e ter uma gestão que não fosse proporcional. porque, na nossa opinião, não tem como fatiar um programa, porque o projeto político que é o mais importante é a categoria, vota no projeto político, porque a gente, no debate eleitoral, a gente faz o debate com a categoria e diz, olha, nossa visão do sindicato tem que seguir tais e tais roubos. Daí, na proposta anterior, é o seguinte, atiava pessoas, atiava os cargos, mas o projeto político nem sempre o mais votado era possível votar em prática. Eu digo isso porque eu acho que o que nos une, o que tem que nos unir é o projeto político. Eu acho que essa gestão tem o desafio, é a minha opinião, de dar um salto de qualidade. Eu acho que é uma continuidade, mas eu acho que encerrou-se um ciclo. Em 2012 começou um ciclo, eu acho que encerrou o ciclo, nós temos que dar um salto de qualidade na nossa atuação. Acho que é importante que teve considerável denovação na diretoria, acho que isso é importante. Mas, acima de tudo, a gente tem a capacidade de fazer esse sindicato uma trincheira de luta, para mudar o mundo, não ficar somente cuidando do nosso umbigo, da nossa vidinha, do nosso dia a dia, da nossa categoria somente, porque a gente sabe que as lutas essenciais sozinho, na nossa categoria, muito menos o nosso sindicato, vai conseguir fazer a transformação necessária. Por exemplo, o debate de melhorar a saúde, a questão previdenciária, as leis trabalhistas, enfim, isso aí não é uma categoria que vai fazer sozinho. São as questões essenciais, a reforma política, nós temos que participar para mudar a situação desse país, precisamos mudar, dar uma chacudida na forma de fazer política desse país, uma reforma política é essencial, mas sozinho, como categoria, nós temos que juntar forças. E esse é o desafio que o movimento sindical, na minha opinião, está com dificuldade, está cada um cuidando da sua corporação, da sua entidade, do seu lugar, dos bancários. Acho que isso tem que ser feito, eu acho que nós fazemos bem, acho que há mais de 10 anos, a gente está tendo conquistas para a categoria PLR, avança, não digo anualmente, mas a gente teve avanços, a gente tem conseguido aumento real, nós temos conseguido avanços na nossa pauta específica. Isso tem que continuar, cuidando desde o problema, acolher o bancário individualmente, coletivamente, isso tem que continuar, mas nós precisamos dar um saldo de qualidade, porque a gente pegou essa gestão, principalmente esses últimos 3 anos dessa gestão, nós pegamos a gestão de crise, foi uma crise, teve muita divisão interna, a oposição veio com tudo, no nosso esgarrão, fazia tempo, em 2002 nós conseguimos, foi uma disputa acirrada, ganhamos por 500 votos, se não me engano, na época, e a partir daí a oposição se esvaziou, não tinha audiência na categoria. E essa, nesses 3 anos, a oposição deu musculatura, e eu acho que o mérito dessa gestão conseguiu enfrentar toda a tentativa da oposição de tentar pegar o sindicato, e as acusações infundadas, e eu acho que ficou claro no processo eleitoral qual é a visão deles, a palavra de independência e autonomia, na verdade, é que ele ia aparelhar o sindicato. Os Cepersas, o Cepersas, foi extremamente aparelhado pelos grupos políticos. Nós aqui não temos, nós não aparelhamos, isso aqui não, o sindicato é da categoria. Na realidade, se uma política como essa, entra aqui no sindicato e aparelhar, o sindicato ia ser, ia no PSTU, no PSOL, é o que tinha no Cepersas, quem ia no Cepersas, e os colegas do Cepersas aqui sabem disso, tinha lá essa linha para cada corrente política, para cada partido político. Então, essa visão de conseguir, junto com a categoria, vão ter, não foi fácil, mas eu acho que foi uma vitória importante, eu acho que abre um novo ciclo. Um novo ciclo de... E, principalmente, eu acho que nós temos que trabalhar para além da diretoria. Nós temos delegados sindicais, nós temos que construir uma nova vanguarda, consolidar essa vanguarda com o espírito crítico. O espírito de mudar o mundo. O que que tem o outro? Porque qual é o papel do sindicalismo? Eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer. Qual é o nosso papel? Não é aqui para estar administrando o sindicato, mas é tentar fazer avanço no sentido de... da luta contra a exploração. Na verdade, o sindicalismo surgiu para lutar contra a exploração. E isso ainda, por mais um tempo, contra a política, por mais um ponto de vista, a exploração, o trabalhador e o capital, a extensa do capitalismo é isso. E nós temos que lutar contra isso. E buscando uma nova sociedade que isso não existe, para a exploração, onde seja minimizado o sindicato. Então, eu acho que é o papel do nosso sindicato que a gente conta para isso. Portanto, eu acho que as tarefas dessa diretoria são enormes. Eu acho que ele compreender, renovou bastante, a gente tem sido extremamente renovado. A gente tem que ter muita tolerância entre nós, vai ser um momento de aprendizado. De novo, por mais que ele colega, tenha experiência, até o mesmo que ele se ligasse, não é mole. Focar o dia a dia, posicionar, administrar as pessoas. Enfim, então, é um desafio que eu não tenho dúvidas. Eu acho que a vida mostrou que a nossa consígnia da nossa campanha eleitoral estava correta. E juntas a gente, todos os corpos, a gente se dividiu. Pois a gente se dividiu. A derrota é... Isso é bem mais fácil ser derrotado. A proposta de que a gente não se torora. Então, a unidade... Agora, o grande desafio de construir a unidade não é coisa prática. Porque tem as coisas individuais, os grupos políticos. Agora, acima de tudo, a franqueza, a capacidade de diálogo franco, fraterno, pode ser firme, mas tem que construir o bom tempo. Está aí, depois de definido, e a russa construiu o que a gente definiu junto, que é com firmeza e com motivação. Esse é o ator do educatista. Ele conseguiu manter um guia com muitos temas de política, com muita tranquilidade, eu tenho certeza que a gente tem uma gestão de coróia. Então, o necessário falta de qualidade para dar o problema anteriormente. O que eu considero a gestão passada foi atípica, na minha visão. Nós não podemos globalizar a Nela, por mais que eu acho que nós fomos de coróia, conseguindo uma construção toda, mas é atípica. Nós temos que fazer um novo impacto com muita situação e eu acho que essa reunião é o primeiro passo para isso. A gente não vai terminar aqui, desde a questão de como é que vai ser participado no dia a dia, as decisões que lhe serão, vai fazer o fórum funcionar, como também a mente política. Qual é o que serve esse indicado? Qual é a coisa? O que a gente quer com esse indicado? Essa estrutura construída pela categoria, é uma estrutura considerável, que está bem espalhada, está sendo um recurso financeiro, que a gente quer com esse indicado, que ela conseguiu fazer indicado. Eu fiz brinco. Nós gastamos 1.6 milhão de voo, não é? O que é que começa a ver? Ela está grande para cá. O João Vivo roubou 20 milhões, que nem devia zero hora. Ele deu superávit, que eu devia subir, então, está bem a coisa. Então, só que eu quero apisar que não foi 20 milhões, tem gente que acredita, é brincadeira porque é impresso. Foi um milhão, foi um milhão de preço. Então, o desafio é uma nova gestão, uma gestão vitoriosa, que eu não tenho dúvidas. Eu tenho de cada um e dedicação acima de tudo. Eu digo assim, eu tenho que manter a nossa família, nossos companheiros particulares. Nós podemos abrir mão agora. Essa entidade tem que ser pregulada. Nós temos uma delegação da categoria e nós temos que honrá-la. Portanto, tem que ter dedicação, presença no sindicato, mas como tem que ser mandado a nossa prioridade. Eu pensei que quem entrou, resolveu a assumir a direção no sindicato, tem que ter prioridade. Então, eu acho que essa cobrança tem que ser mútua. Então, tem que cobrar um do outro os compromissos que a categoria nos delegou. Isso eu acho que é essencial. Muitas vezes a gente se acomoda, pessoal. A gente vem para cá, se acomoda, vida tranquila, não tem a pressão do chefe. A gente vai se acomodando. Aquela vidinha burocrática. Isso, nós temos que nos autopoliciar e com fraternidade, um cobrar do outro. E se assim o for, eu tenho certeza que será uma gestão vitoriosa. Estamos juntos, né? Eu estou na diretoria também. Obrigado, pessoal. Pessoal, antes da gente fazer uma frase inicial...